Sou Adriano, sou aqui de Monte Santo de Minas, trabalho numa obra filantrópica, onde a gente busca a cura física, a cura espiritual. E eu conheci o Roberto através de um curso que nós fazemos de plantas medicinais e vi a seriedade com que ele tratava o assunto. E quando ele lançou esse curso, Silêncio Neural, eu achei que cairia muito bem aqui para a nossa obra, para o nosso trabalho, e resolvi fazê-lo. Não sou massoterapeuta, não entendia quase que nada de anatomia, hoje eu entendo um pouquinho, e ingressei nesse curso. Os resultados nossos foram surpreendentes, maravilhosos mesmo. Cada caso que acontece aqui, simplesmente inacreditável. Pessoas que chegam com problema de coluna, que está há vários anos, eles estão sofrendo, indo na média, consegue corrigir, sai bem, sem dor. Tem uma amiga nossa com um problema muito sério no joelho, teve uma quebradura antiga, não cuidou. Que o médico falou que não tinha jeito de fazer mais nada, era cadeira de rodas, e ela estava andando de muleta. Também a dificuldade enorme é que teve um câncer de mama. Hoje ela está andando sem as muletas, andando normalmente, e não é das que levam o tratamento a sério, tá? Só bem na hora do aperto mesmo. Então, o que eu vou dizer desse curso é simplesmente, ele é maravilhoso, e eu indico para todos vocês. Um abraço e até a próxima.